Pessoal, para que possam entender, essa é a mola original do platinado, desse veículo automotor, ela é parafusadinha ali, esse veículo automotor, o Willys Overland, certo? Então estamos restaurando aqui a mola do platinado, aqui vai o platinado, falta outro reparinho aqui e depois de montado eu vou mostrar outra parte dele, tá? A molinha foi restaurada, foi feita, tá aqui ó, tá vendo, pode ver, ó, bem nítida, ela foi feita, a partir de uma mola de relógio, certo? Então, restaurei, a espessura original é aqui, essa aqui, que foi diminuída, esmerilha nas laterais, né? Tá aqui com disco de corte para inox, para fazer o entalho certinho ali, ó. Vocês só desculpem a françazinha, tá? Aqui, assim mesmo, quem trabalha nessa lida aqui não tem como salvar. E aí nós estamos montando aqui para, em breve vai a segunda etapa, montar esse conjunto aqui dentro, que trabalha com força centrífica e um distribuidor para um motor 4 cilindros, que só tem dois camis de abertura do platinado. Depois de montado eu vou mostrar como é que funciona o sistema deles, que é bem complexo e graças a essa enganagem aqui, ó, isso é coisa que, essa coisinha para que vocês estão vendo aqui é o rotor, tá? E por incrível que pareça, o carvão não é no meio, é na ponta. Mas isso é coisa de criação deles. Até a próxima.